Faça-te ação, o alto do meu baileiro é virado Eu me dançou, inspirador, mas eu me dançou Pra me esquecer, me enganar viver Em muitos anos, quero que você Eu e você, filha! Seguindo a vida com o outro Pensando em mim Seguindo a vida com o outro Pensando em mim Seguindo a vida com o outro Pensando em mim Eu vou me saltar sem você aqui Eu vou me saltar sem você Eu vou me saltar sem você aqui Quem gostou faz barulho aê